Fala, moçada da trilha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal As Trilhas do Tiozinho. Se você tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabiano Morelli, mas o pessoal me chama de Tiozinho. É isso aí, moçada. Convido vocês a assistirem imagens inéditas desse baita desafio que foi lá na trilha do Gelaguel. Aí eu tô até com a camiseta, ó, grande baita de evento, trilha do Gelaguel esse ano, tiozinho vai tá lá de novo, tá? Mas aqui eu tenho essas imagens que eu acabei achando no computador aqui, ó, eu montei um vídeo e tô apresentando ele pra vocês. Muito legal, espero que vocês gostem. E já faça aquele convite, você que não é inscrito no canal As Trilhas do Tiozinho, assistir esse conteúdo e gostar do que assistir aqui, inscreva-se, inscreva-se no canal As Trilhas do Tiozinho. Toda semana tem uma trilha top numa cidade massa aqui no Rio Grande do Sul. Chega de papo e bora curtir esse desafio lá do Gelaguel. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NOVA 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 O Dijan! Filma, Dijan! Filma! O primeiro prêmio do cara mais limpo da FIM! O prêmio de mais limpo da FIM! Mas só funciona o barro ali, né? Agora é! Mostra como é que se sobe, ó! Mostra como é que se sobe! Tá todo mundo esperando essa hora! Aí, vem! Trí, né Corvo! Oh, vai, ó! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos jogar o que vocês quiserem nessa lua de um município Vamos jogar o que vocês quiserem nessa lua de um município Vamos jogar o que vocês quiserem nessa lua de um município Vamos jogar o que vocês quiserem Vamos jogar o que vocês quiserem nessa lua de um município Vamos jogar o que vocês quiserem nessa lua de um município Vamos jogar o que vocês quiserem nessa lua de um município Vamos jogar o que vocês quiserem nessa lua de um município Ela traciona melhor, ela traciona melhor Vai, segura o marquinho Vai! 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 Ó! 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 Não é possível uma coisa dessa! São sapas! As pessoas são sapas! Achar essa é a modinha pra ti, ó! Essa é a modinha pra ti dar, ó! Ó! Essa é a modinha pra ti! Viu? Tu desceu e não caiu, ó! Vê? Olha o raiz! Primeiro, raiz! Ó! Aqui eu boto aí! É o debatido! É! Aанняя! Primeira treia do cara, a gente tem que dar uma chance Primeira treia do cara, a gente tem que dar uma chance